Imagens guardam sensações e momentos. E se elas trouxessem muito mais do que você espera? Imagens aéreas, profissionais e com finalização em ultra qualidade. Com a Lagoa TV é tecnologia certa e preço justo. Em São Paulo, os engenheiros foram trazidos aqui para o DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. E a polícia investiga se eles e outras três pessoas têm responsabilidade com o rompimento da barreira 1 da Mina do Feijão em Brumadinho, Minas Gerais. Estão presos temporariamente os engenheiros André Iaçuda e Macoto Namba, de São Paulo. E os funcionários da Vale, César Augusto Paulino Grancham, Ricardo de Oliveira e Rodrigo Arthur Gomes de Melo, de Minas Gerais. Eles chegaram ao Ministério Público em Belo Horizonte no início da tarde. Foram cumpridos também mandados de busca e apreensão em empresas daqui de São Paulo e de Minas Gerais, que prestaram serviços para a Vale. O objetivo é descobrir se documentos técnicos foram, de alguma maneira, fraudados. Foram apreendidos celulares, computadores, alguns laudos, todos os documentos que foram aqui podem ajudar em alguma coisa. Foi uma operação conjunta que deu 100% certo, porque tudo que a gente planejou ontem de apreensão foi feito. A sede da empresa onde trabalhavam André Iaçuda e Macoto Namba fica na Vila Madalena. A renúncia do deputado federal, Jean Wyllys, do PSOL do Rio de Janeiro, foi publicada no Diário Oficial de hoje da Câmara dos Deputados. Ele iria para o terceiro mandato consecutivo, mas desistiu de tomar posse porque alega estar sofrendo ameaças de morte. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, determinou a convocação do suplente, o vereador Davi Miranda, também do PSOL do Rio. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, recebeu hoje um ofício do deputado Jean Wyllys e vai encaminhá-lo à Polícia Federal para apuração dos fatos. De acordo com a assessoria do deputado, nos últimos dias ele voltou a sofrer ameaças. Na varanda, na sala ou no quarto, não importa o lugar da casa, Ana sempre está com o celular na mão para acessar redes sociais e outros sites na internet. O aparelho é uma espécie de companheiro inseparável, quase uma extensão do próprio corpo. Eu uso muito Instagram, fico vendo a vida de todo mundo, vejo muito vídeo no YouTube, vejo séries, procuro até estudar pelo celular para não se tornar só uma coisa fútil. Ficar durante muito tempo grudado no celular, esse é um hábito cada vez mais comum entre os jovens. Uma pesquisa mostrou que aqui no Brasil, 6 em cada 10 adolescentes passam pelo menos 12 horas por dia usando um smartphone, igualzinho como faz a Ana. A pesquisa apresenta outros dados que revelam a dependência do celular. 30% dos 65 mil entrevistados revelaram que ficam ao lado do telefone 24 horas por dia, ou seja, levam o smartphone até para a cama. Já no outro extremo, apenas 1% dos adolescentes usam o celular durante uma hora ou menos ao longo do dia. A psicóloga Michele Silveira diz que o uso em excesso do celular pode causar riscos para a saúde física e mental, por isso ela recomenda um tempo máximo de utilização de 2 horas por dia. Eles ficam muito tempo no celular, se afastando da vida social, do mundo real. Esse é um grande dano psicossocial que pode se trazer para um jovem que está em formação. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com www.lagoatv.com